Música 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 Tá normal né? Música Vamos lá, vamos dar uns tiros aqui Vamos atirar Música 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 Pelo menos nós tem quilômetro pra alguma coisa né? Música Vamos lá rapaziada, vamos que vamos A gente tem 14k aqui Música 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 Vamos que tá bom Tô com energia positiva aqui Hoje vai dar bom Hoje vai dar bom, mano Só acredita, rapaziada Só acredita, mano Qual é o outro banheiro mesmo? Lapice, né? Lapice, mano Mas vamos de princesa Só vamos, só vamos Princesa, venha, venha Acho que vem, hein Deu uma lagadinha aqui, hein Duas caixas brancas, você acredita? Duas caixas amarelas Errei a cor só, rapaziada Será que vai dar bom, mano? Tem mais dois tiros só, hein Já peguei os 3k de gemas Já peguei os 700k de gemas 700 gemas também Não, arma não Eu não posso atirar em arma Porque eu tenho que ruxar a Nari Então não vou atirar em arma Até eu pegar a Nari 74 Agora, né Caraca, dois cavaleiros, mano É, vai flopar, rapaziada Deu ruim, hein Deu ruim, galera No último, no último vai vir, ó Só vamos, só vamos Que fome, velho Que fome É, não pegamos a princesa, rapaziada Não foi dessa vez Não, não pegamos a princesa, rapaziada